É um paralelo bem interessante com os próprios vídeos, com a própria criação de conteúdo nossa. Olha só como eu acho que a Disney fez uma aposta muito errada. E como a HBO, por exemplo, faz uma aposta muito mais certeira, na minha opinião. O que a Disney fez? A Disney, ela foi por um caminho de ouvir o público. E de fazer uma coisa que o público quer ver. Ela incrementou, ela aplicou dentro da estratégia dela de criação, essa coisa de testar com o público antes de produzir o vídeo. Então eles faziam essas salas onde as pessoas vão lá, tem botões. E a pessoa diz se ela tá feliz ou triste quando aparece um personagem na tela. Não sei se você tá ligado, que é nesse nível. É, eu já vi muito isso em pesquisa, né? Eles mostram, por exemplo, uma ceninha com um personagem que eles estão querendo colocar. Com um certo tipo de fantasia. Fantasia não, né? Com um certo tipo de costume. Certo tipo de figurino, certo tipo de coisa e tal. E aí a pessoa clica uma sensação. Ah, me deu raiva, me deu angústia, me deu alegria. E eles vão montando essa nuvem de sensações e vão entendendo o que as pessoas querem assistir. Foram também olhando os conteúdos que dão mais certo e olhando o que fundamentalmente tem ali de estrutura e replicando nos próximos filmes. Eles foram fazendo isso. A Disney, antes disso, era uma companhia que apostava em criadores específicos. A Pixar era 100% isso, né? Era assim, carta branca, faça o filme que você quiser. E a Pixar tinha todo um sistema de jogar boas ideias fora até chegar na melhor ideia. Eram ideias extremamente universais. Eles não queriam falar sobre um assunto do momento. Eles não queriam falar sobre um tópico super relevante para os tempos de hoje. Não era assim. Era sobre... Estilo de vida. Era sobre objetivos da existência humana. Tô falando isso? Você tá entendendo, né? A Pixar te pega em todas as idades que você não... É sobre infância. É sobre crescer. São assuntos, cara. Que são ambiciosos como um grande clássico da literatura, entendeu? Não são um assuntinho. São assuntos... Entendeu? Eram grandes clássicos esses filmes. E os filmes da Disney, eles eram filmes assim... Criadores que colocavam a alma deles ali. Não ouviam o público. O público não tinha espaço. Era assim, cara. Era a visão de um cara. Eu tenho esse estilo de traço. Eu quero contar esse tipo de história. E a Disney fazia filmes que... Pô, você... Todos os filmes da Disney duram pra sempre. Daqui de 500 anos vão estar falando da Branca de Neve. Sim. Vão estar falando dos filmes que a Disney fez. Dos primeiros filmes da Pixar, etc. A Disney começou a mudar isso quando ela teve algum sucesso com filmes... Os filmes de herói, principalmente. E ela não só aplicou isso agressivamente pros filmes de herói... Como ela pegou essa mesma lógica e importou isso... Exportou isso pra todas as franquias. Pra Pixar. Pros filmes de animação da Disney. Pros live action que eles estavam fazendo. E eles criaram muito dinheiro no começo. Deu certo. É ready. As pessoas clicam. As pessoas vão ver. Eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu quero outro. Eu quero um filme todo mês. Não sei o que elas comentam. Só que daí o que a Disney fez, cara? Faz quanto tempo que a Disney não põe um filme aí que é um Toy Story? Que as pessoas falam... Meu, eu vou assistir esse filme daqui de... Quando eu tiver um filho e ele tiver 12 anos, eu vou dar play pela primeira vez no Wall-E com ele. E a gente... Faz quanto tempo? A Disney, cara, eles deixaram esse DNA deles de lado pra fazer algo massivamente. E o que aconteceu? Essa aposta agora vem se provando cada vez mais errada. Eles perderam o valor de mercado. Eles perderam completamente a mão nos filmes de herói. Eles estão tendo que remanejar. Eles acharam que eles iam criar a plataforma deles online com séries. E que todas as séries iam ser um sucesso. E todo mundo ia clicar naquelas coisas. As pessoas pararam de assistir. Ficou todo mundo estafado até aqui. Comaçante. Não dá pra... Em comparação, a HBO é uma empresa que ela faz... Não que ela não erra, ela erra. Mas ela tem um DNA ainda muito focado na qualidade. Poucas séries. Investimento altíssimo. E aí ela vai lá e ela faz um succession. Ela faz Game of Thrones. Ela faz Casa do Dragão. Ela faz séries, cara, que... Ela fez Mad Men. As séries da HBO são séries que duram pra sempre. Entendeu? As pessoas assistem Mad Men até hoje. Game of Thrones foi um marco na história da televisão. Pra sempre vai estar lá como uma série, né? Um nível de produção que eles conseguiram fazer, principalmente nas primeiras temporadas. Então, eu acho muito curioso. Porque não foi só o YouTube que sofreu disso. Sabe o que aconteceu, Rato? São as tecnologias de interpretação do público, de algoritmo, que mexeram tanto na produção de conteúdo de quem é amador, quanto na produção de conteúdo das grandes produtoras. Foi o mesmo impacto. Porque mexer com o inconsciente do público dá muito mais dinheiro. É, você lê, né? Você entende como a mente do cara funciona e você começa a produzir, na falta de outra palavra, droga, né? Você começa a falar, ah, é isso que você gosta? Então eu vou te dar. Só que parte do pressuposto que o público sabe o que ele quer. Só que arte não funciona assim, cara. Primeira vez que você teve contato com um negócio que te instigou e ficou na tua mente, você não sabia que você gostava daquilo. Então, de perguntar pras pessoas o que elas querem de um filme é a pior estratégia pra você fazer um filme que vai ser lembrado pra sempre. Você concorda comigo que você entendeu, eu quero dizer? Concordo 100% com você. E isso é pra todas as plataformas, inclusive o YouTube. Isso, pra todo tipo de arte. Por exemplo, o seu vídeo que deu mais de um milhão de views, mais de uma hora. Cara, eu não esperava um vídeo daquilo. Quando você me mandou, eu falei, que isso? Aí eu falei, eu tenho que parar depois pra ver esse vídeo. Eu não peguei e comecei a ver na hora. Não é um vídeo curto, mas é algo que me deu vontade. Eu não sabia que queria, entendeu? Exatamente. É muito isso, porque... Ah, você falou, por exemplo, da HBO Max. Cara, eles são excelentes. Eles fazem um blue, né? Mas também eles fazem um red. Pô, tem lá a série do Romário. É que a HBO... A série do Romário é red, mano. Claro, claro. A galera vai clicar. Quem não gosta... Cara, quem não gosta do Romário vai querer clicar. Eu tô vendo a série do Romário, tô achando fantástico. Da hora do caramba. É que a HBO Max já é a divisão de streaming, né? Sim. Que é dona da HBO, agora chama Max só, né? Quando a gente fala HBO, é só a produtora HBO, que daí eles fazem menos coisas. Ah, tem essa divisão já. Já não sabia, tá vendo? Tem essa, tem essa. A HBO é uma produtora, digamos assim, né? É produtora e distribuidora, né? Tem conteúdos que eles compram, outros que eles produzem. Enfim, mas eles são um rótulo, digamos assim, dentro de uma empresa maior. Que hoje em dia é a Max, que é de um grupo maior, que é da Warner, se eu não me engano. Então é uma coisa maior, entendeu? Então é tipo um... E cara, eu arrisco dizer que isso foi pros games também, tá? Claro. Os games também, eu, por exemplo, eu não consigo mais consumir muito jogo novo. Aí, por exemplo, a gente tem coisas brilhantes como God of War, entendeu? Mesmo gostando mais de Xbox, eu gosto muito do God of War, que é de Playstation, tem meu Playstation. Jogo nos jogos de Playstation. E quando a gente vê, por exemplo, um recap, assim, vamos dizer assim, trazer uma franquia de volta, tipo Gears of War, que eu gosto muito, a gente fica fanático. Claro. E tem vários outros jogos que parecem que estão sendo cuspidos, brother. E sabe que as pessoas vão gostar, mas eu não me pego mais aquilo dali. Aí quando eu vejo, eu tô jogando Quack Shot de Mega Drive. Exatamente. No meu emulador. Porque também tem um outro componente nessa equação, que é o fato de que essas indústrias que a gente tá falando, tanto o cinema quanto o videogame, são indústrias de auto-investimento pra conseguir produzir um produto. Sim. Então, na hora que o cara vai financiar um filme novo, ele fala, pô, financia essa ideia nova aqui, totalmente maluca, de um cara que escreveu um roteiro, que parece bem interessante, mas não sei, ninguém nem conhece, vou ter que fazer marketing, as pessoas vão ter que ficar sabendo. Ou vamos fazer mais um Batman? Ah, vamos fazer mais um Batman. Batman dá dinheiro. Você tá entendendo? Porque as pessoas já conhecem o Batman. Imagina o risco pro cara, de falar, meu, vou pegar 200 milhões de dólares e vou investir num filme que ninguém conhece. Vão ter que passar a conhecer agora. O cara vai ter que ir lá no cinema e entrar sem saber do que se trata. Tipo O Perraim. Isso, exatamente, entendeu? Então, esses filmes, eles são filmes que ou o diretor é muito casca grossa, é um cara muito conhecido, e aí ele, a produtora confia nele, né? A distribuidora confia no cara, no Tarantino da vida e tal. Ou são filmes que vão ter que ter um orçamento muito menor, entendeu? Então, agora o cinema é desse jeito. Você tem orçamentos menores, coisas interessantes, novas, mas que poderiam ser muito mais legais, mas não tem orçamento. E você tem, lá na ponta, os filmes multimilionários. É só remake, live action de história que as pessoas já conhecem, parte 4 do filme e tal, porque é caro de fazer. É. E nos games é a mesma coisa, cara. A gente vê, por exemplo, Baldur's Gate. Cara, desculpa, mas o orçamento daquele jogo ali não se compara a um jogo da EA. Sim. Por exemplo, a gente vê jogos como Dave the Diver. Fantástico demais! Uma pessoa criou só... Eu joguei recentemente Animal Well, não sei se você... Não, não conheço. É porque eu gosto bastante desses jogos de puzzle e tal. Esse Animal Well é um Metroidvania. Adoro Metroidvania. Você conhece o canal chamado Donkey aqui no YouTube? É um criador de conteúdo de games, mas é gringo. Não. E ele criou uma distribuidora de jogos. Esse é o primeiro jogo que eles publicaram de um mano, que passou 12 anos fazendo esse jogo. Chama Animal Well. É incrível esse jogo. Fantástico. O cara fez tudo. A trilha sonora, os efeitos sonoros. E cheio de segredos o jogo. Cara, é muito, muito legal. O cara fez sozinho, né? E fez até a ending do jogo inteiro sozinho. Daora demais. Eu acho que é aí que estão as coisas mais interessantes hoje em dia, né? São as coisas mais indie, né? Sim. Por isso que eu adoro jogo indie, cara. Eu também gosto muito de jogo indie. O que é isso?